São Paulo, São Paulo, novembro de 2004. Achei muito interessante o seu artigo sobre a reencarnação, onde você coloca algumas explicações retiradas dos evangelhos. Sempre tive uma dúvida sobre este ponto, pois desde criança sempre ouvi falar da justiça divina, mas logicamente nunca achei nada que a justificasse para mim. Fui criado em uma família católica e estudei em colégio marista. Sempre perguntava aos irmãos maristas como poderia Deus permitir que algumas pessoas fossem tão ricas e outras tão pobres. Por que eu sou perfeito e existem tantas pessoas que não o são? Por que existem seres, anjos, que foram criados por Deus para serem eternamente felizes e o homem necessita provar isso? O homem deve ser capaz de perdoar setenta vezes sete, mas Deus, após uma existência, nos julga e nos condena ou não. Será que o homem pode perdoar, mas Deus não? Como podemos ressuscitar no mesmo corpo se a ciência já provou que o ciclo do oxigênio, nitrogênio, etc., todos os nossos componentes do corpo retornam para a natureza? O homem não pode ressuscitar no mesmo corpo após anos, pois seus átomos estarão sendo utilizados em outros compostos orgânicos. Desta maneira, sempre questionei aos padres, mas sempre recebi a resposta que os desígnios de Deus não devem ser revelados ao homem. Esta resposta nunca aquietou a minha razão, e por muitos anos achei que a doutrina materialista poderia ser a resposta, mas nunca a segui, pois tenho dentro de mim que Deus é a causa primária de todas as coisas. Desta maneira, encontrei na doutrina espírita codificada por Allan Kardec a única explicação racional e não dogmática para as minhas questões existenciais. Sem mais, despeço-me. Prezado, salve Maria. Eu também fui aluno marista em São Paulo, no Colégio do Carmo, entre 1944 e 1950. Naqueles tempos anteriores ao Vaticano II, o colégio religiosamente estava decadente. Depois do Vaticano II, piorou mais ainda. Se o pessoal que estudou comigo saía do colégio praticamente ateu, que dirá os que estudaram com os maristas depois do Vaticano II, que tornou os colégios dos maristas mistos e com professoras? Tudo isso era proibido pelo padre Champagnier. Resultado? Na prática, se acabaram os colégios maristas. Resultado concreto? No seu caso, você, desgraçadamente, ficou espírita. O que comprova que nada lhe ensinaram, de fato, de doutrina católica. Você achou interessante o que eu disse contra a doutrina maluca da reencarnação do racista Kardec? Pois lhe acrescento agora mais um argumento que me mandou um bom leitor do site Monfort. Quando o bom ladrão rogou a Cristo que se lembrasse dele ao entrar em seu reino do céu, Jesus disse ao ladrão, Ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Ora, segundo a doutrina maluca e mentirosa de Kardec, o ladrão deveria se reencarnar para pagar seus crimes de roubo. E Cristo lhe garantiu o contrário. Não disse a ele que ele deveria se reencarnar para depois se salvar. Disse-lhe que naquele mesmo dia estaria salvo sem se reencarnar. Logo, a reencarnação é mentira. Não existe. Você acredita em Cristo ou em Kardec? Se Deus permite que uma pessoa nasça em um lar rico e outra num pobre, se permite que alguém nasça com um defeito ou não, tudo isso Deus o permite porque Deus quer o melhor para cada um. E se a riqueza vai fazer mal a alguém, Deus pode, bondosamente, fazer essa pessoa nascer pobre. E se alguém nasce cego de nascimento, Nosso Senhor explica, no Evangelho, que não é por causa dos pecados dele nem de seus pais, mas para manifestar a glória de Deus. Portanto, também nessa passagem, Deus desmente a doutrina maluca da reencarnação. Em quem você acredita, meu caro? Em Jesus de Nazaré, que é Deus? Ou no tal que se dizia Kardec e que foi um homem racista e enganador? Ou você quer acreditar apenas em você mesmo? Você me pergunta ainda. Por que existem seres, anjos, que foram criados por Deus para serem eternamente felizes e o homem necessita provar isso? Meu caro, você aprendeu errado. Deus fez os anjos e os homens para serem eternamente felizes. Só vai para o inferno o anjo ou o homem que quiser ir para lá. Deus nos quer levar a todos para o céu. Se alguém recusa a doutrina de Cristo, que condena a reencarnação, e prefere seguir a maluca doutrina de Kardec, a pessoa é livre, mas será punido se escolher mal. É bom, então, você pensar bem e escolher melhor. Deus deu aos anjos uma prova e lhes deu a todos a graça necessária para compreender e amar o certo. Se um anjo livremente escolheu o mal, se tornou um demônio e foi lançado, por isso, eternamente no inferno. O mesmo acontece conosco. Deus nos dá uma longa vida para escolher o certo e nos assiste com sua graça a cada instante da vida. São bilhões de graças e oportunidades que temos na vida. Por exemplo, para você conhecer hoje estes argumentos contra a reencarnação, pode ser uma grande oportunidade para você compreender o que é certo e amar a verdade, e não a sua opinião. E muito menos a maluca doutrina do racista Kardec. Claro que Deus tem mais misericórdia que qualquer homem. E se Ele exige de nós que perdoemos setenta vezes sete vezes, Ele nos perdoa mais ainda. Ou julga você que Deus é menos bom que o homem? Isso seria um absurdo que só uma pessoa perturbada pelas doutrinas heréticas e irracionais do espiritismo poderia imaginar. Finalmente, a última dúvida que os maristas não explicaram a você. É claro que o homem ressuscitará com o mesmo corpo, o que não significa que terá os mesmos átomos. Aliás, você pensa que é constituído ainda hoje pelos mesmos átomos que tinha ao nascer? Pense um pouco, meu caro, e veja que a sua pergunta só nasceu pelo fato de você ter engolido sem pensar nem examinar as doutrinas malucas do racista Kardec. Jogue fora então os livrecos do tal Kardec e volte a estudar o catecismo. E como você agora é adulto, estude a Suma Teológica de São Tomás. Se tiver outras dúvidas, escreva-me, que como ex-colega marista, o vejo de modo particular como o meu próximo. Incorde Ieso Semper, Orlando Fedeli